e aqui né cara eu só não vou saber te explicar o que cada um faz eles literalmente taxa de quadro máximo deixa desligado taxa de atualização é quase seu monitor for acima de 75 a ter essa opção e você deixa sempre a maior disponível taxa máxima de quadro desse 250 que é quando eu vou entrar no crossfire tá ligado aí meu FPS fica acima de 220 sincronização vertical desligado quadros para renderizados eu deixo no um é tipo assim é um quadro que vai ser renderizado por segundo mais de FPS um bagulho assim você deixar mais aqui vai ficar cheio de Gasparzinho tá até uma merda não sei explicar isso mas enfim utilização segmentar deixa automático porque daí se algum jogo tiver essa configuração que vão ser configura pelo jogo mesmo inclusão ambiental deixando desempenho a latência ultra modo de gerenciamento de energia desempenho máximo aí a renderização do OpenGL eu deixo na placa de vídeo filtragem textura alto desempenho e tem trilinear ligado anisão trópica ligado diferencial para o negativo permitir não sei explicar esses mas deixa assim cachê eu deixo ligado que eu esqueci das torres GPU no caso a placa de vídeo escudo a corda GPU deixe em todos também para ser utilizado todos durante o jogo o buffer triplo deixe ligado anti-aliasing eu deixo desligado porque isso aqui também tem jogo que tem configuração e dá para ser configurado no jogo não tem necessidade só vai ficar puxando muito tua placa de vídeo se o jogo já não tiver opção então deixa desligado anti-aliasing ligado também de correção de gama fxa desligado e nitido de imagem eu acho que eu nem uso não uso também não mas isso aqui você pode ligar e configurar de jeito que quiser todo jogo fica mais nítido e tal mas sei lá preferiria achar padrão é literalmente isso que eu uso cara mas deixa eu ver então a a a a a